Mariazinha Foi há dois mil anos que vi no amor meu Cristo Que me mostraste o amor imprevisto Que me falaste na pele e no corpo a sorrir Meus olhos fechados, boldos, espantados Te ouviram como se apagasses A luz do dia ou a luta de classes Meus olhos verdes, ceguinhos de todo Para te servir Mariazinha Fui em Marta me tornei Vou daquilo que fui Para aquilo que serei Filhos e cadilhos, panelas e fundilhos Mateste as minhas mãos à obra E encontraste argumentos de sobra Para evitar que o meu corpo pensasse na vida Meus olhos fechados, mudos e cansados Não viam-se verso e surpresa O meu suor O meu suor era o teu mar de rosas Meus olhos verdes, janelas de vida Fechados por ti Mariazinha Mariazinha Fui em Marta me tornei Vou daquilo que fui Para aquilo que serei Sou tua criada Sou tua criada boa e dedicada Na praça, na casa e na cama Tu só me vês quando vestes pijama Mas não me ouves Se digo que quero existir Meus olhos cansados Ficam acordados De noite Chorando esta sorte De ser escrava Para a vida e para a morte Meus olhos verdes Vermelhos de raiva Para te servir Mariazinha Mariazinha Fui em Marta me tornei Vou daquilo que fui Para aquilo que serei A tua vontade, justiça e igualdade Não chega aqui dentro da casa Eu só te sirvo Para a maré vaza Mas eu já sinto A minha maré cheia a subir Meus olhos cansados Abrem-se espantados Para a vida de que me falavas Para combater Contra os donos de escravas Meus olhos verdes Que te vão falar E que tu vais ouvir Mariazinha Fui em Marte me tornei Sei aquilo que fui E que jamais será E que tu vai ser E que tu vai ser E que tu vai ser E que tu vai ser